Aí, Rondo. E aí, garoto. Rastreou o casal desaparecido da fazenda? Não, ainda não. Sem traços de celular, cartões de crédito, nada. Continua procurando. Tá bem. Olha, eu posso fazer uma pergunta? Tá, fala aí. Lynch, ela disse que hoje era uma segunda chance pra você. Tá, tá bom. Olha, garoto, quando invadimos o complexo há nove anos, eu me coloquei numa posição vulnerável. E aí o Buck me suspendeu. É a única mancha no meu registro da SWAT. Ah, o Buck só queria te dar uma lição, né? Não, não, eu mereci. Eu fiquei preso num tiroteio com um dos seguidores do templo. Nenhum de nós dois queria abaixar a arma. Mas eu vi que o cara tava assustado. Então eu pensei que a única maneira dele sair vivo era se eu pudesse ganhar a confiança dele. Abaixou sua arma primeiro. Não, não, eu não fiz isso. Mas não atirei quando eu pude e quando deveria. Confiei demais no meu instinto street. E desde então eu vi isso dar errado pra policiais mais de uma vez. É por isso que trabalhamos desse jeito. Na hora, contamos com o nosso treinamento. É uma lição que todo policial aprende. A gente tem que ser bom, mas precisa dar sorte. Mas como a Lynch pode saber disso? Ela fez o dever de casa. Quer dizer, ela tá investigando as nossas fichas? Como? E por quê? Eu não faço ideia. O que eu fiz naquele dia não foi muito inteligente. Mas na época, o rapaz parecia mais uma alma perdida do que uma ameaça. O nome dele é Guy. E acredite ou não, nos últimos anos ele mudou de vida. É, ele abriu um lugar pra ajudar as pessoas que fogem ou são expulsas de grupos como o templo. Nossa. É. Acha que ele pode ajudar a gente nessa? Eu tô indo lá descobrir. Tá bem. Buno Elitos? Não, obrigado. Melhor não. Fala por você. Eu vou querer dois pra levar e um pouco de molho picante, tá? Por favor. Olha, Luca, eu não posso investir no food truck agora. Eu ainda tô saindo do sufoco. Eu não devia ter te colocado contra a parede, cara. Só de saber que você acabou de se recuperar financeiramente. Olha, eu andei pensando. Não vale a pena o trabalho de montar o food truck se a equipe não puder fazer parte dele. Eu quero te dar os cinco mil, tá bom? Você me paga quanto você puder. Tá tudo bem, cara? Não, irmão, é muita generosidade. Mas eu não posso aceitar. Eu não quero te dever dinheiro. Eu não quero dever ninguém. E assim que eu conseguir algum dinheiro pra investir, eu quero investir em alguma coisa simples e chata como um fundo mútuo. Tá, mas você provou a comida, né? Esse negócio vai se vender sozinho. Ela é fantástica, eu sei. Mas sinto muito. Ok, eu entendo. Eu também não posso, Luca. Eu tô tentando guardar dinheiro e... Eu sei que o Terno e as Streets estão no mesmo barco. Provavelmente esperando a hora certa pra te dizer. Eu só não sei se o Rondo deu uma olhada no projeto. É, eu sei que o Rondo tem suas responsabilidades. Todos vocês têm, eu entendo. Tá, eu entendi, tudo bem. Foi mal, se eu tivesse dinheiro sobrando... Não esquenta com isso, tá tudo bem. Tudo bem, eu entendo. Tá legal. Oi. Olha, eu devia ter conversado com ele antes de te envolver, tá? Desculpa. Isso devia ser uma coisa da minha equipe toda. Eu quero que seja bom pra você, obviamente, e... Pra mim também, entendeu? Eu nunca tive no comando do meu negócio antes e eu pensei... Olha, eu não fui pra escola de negócios nem nada, Mas eu sei que eu podia fazer isso dar certo. Eu sei disso. Eu vou dar um jeito, não se preocupe. Obrigado. Isso é tão bom. Rondo? Oi. Oi. Bom te ver, Gai. Digo o mesmo. Deve ter visto a notícia da fuga da Ruth e o que aconteceu com o Theo. Pois é, ele se queimou vivo, é horrível. Mas não posso dizer que tô surpreso. Acho que o nível de loucura dessa seita é fora do normal. O discurso de vendas do templo era simples. Te ajudavam a alcançar a consciência sobre-humana e... Às vezes parecia real. Cultivando vegetais, criando animais, a gente cantava muito. E tudo que o Wayne e a Ruth disseram à espera por esclarecimento. É tudo mentira. Deve ter sido difícil aceitar. Não, até eu ter idade pra processar as visões mais dementes. Quando eu questionei as coisas, quando a Ruth me disse que me queimar vivo era a maneira mais limpa da ascensão de uma alma, e que o suicídio era a única maneira de alcançar a perfeição. O dia que os Pearson planejaram o juízo final, o que lembra exatamente daquela tarde? O Wayne disse que uma nave viria nos buscar. O céu finalmente estaria claro o suficiente pra viagem. E aí eles vieram e... Estávamos prontos pra ascensão. O Wayne e os seus homens começaram a tomar comprimidos e dizer às crianças que eram vitaminas. Aí nós aparecemos e virou um inferno. Eu não tava no meu juízo perfeito, Rondo. Acho que sabe disso. Eu sei disso, Guy. Eu sabia que não queria atirar em mim. Os Pearson podem ter achado antigos membros. Com a chuva de meteoros chegando essa semana, a Ruth deve achar que algum tipo de comboio está vindo buscar eles. Ela tem algum plano. Significa algo pra você? Ela usou essa palavra? Comboio? Isso. É a linguagem do templo. Significa 36. Ruth e 35 seguidores. São o comboio. Acha que Ruth tem outras 35 pessoas dispostas a atirar suas vidas? 23 ex-membros desaparecidos. Nenhum foi visto em casa ou em seus empregos nas últimas duas semanas. Desapareceram. Com os cinco novos recrutas que recebemos do PI, são 28. Mas a Ruth e os seus dois filhos sobreviventes... Você fica com 31 membros no máximo. É, e eles precisam de 36 pra esse ritual. Ela precisa de mais corpos. A minha filha ligou. Ela fugiu dos Pearson. Ela conseguiu escapar. Onde é que ela tá? Eu gravei a chamada. Escuta aqui. Mãe, eu fugi. Você está bem? A Ruth está preparando eles. Vem me buscar. Por favor. Onde você está? Eu vim pra casa da vovó, mas ela não tá aqui. Se eles me encontrarem... O meu bebê... Eu tô com medo, mãe. Claire? Alô? A minha mãe está vivendo num asilo. Estamos vendendo a casa dela, mas não tivemos tempo de empacotar tudo. A Claire não sabe de nada disso. Eu vou com você. Não, infelizmente, isso não é uma opção. Pode seguir a gente e ficar no perímetro. Espera. Traz a minha filhinha de volta. Polícia! Claire, você tá firme? Polícia! Deacon. Sala de estar vazia. É a polícia, Claire. 24 David. Preciso de uma ambulância. Mulher grávida, lacerações na cabeça e no tronco. Vou buscar um kit médico. Fica bem? Deixa comigo, vai. Aí, fica comigo. Moretti, não disse que a Claire tinha uma tatuagem de estrela no pulso? Sim, uma estrela. É uma armadilha! Larga a arma! Vai de cima de mim! Tem uma bomba aqui no local. Cris, tá tudo bem? Essa não é a Claire. Usaram ela pra atrair a gente. Queriam distrair a gente.